Senhores usuários, boa tarde, este trem tem como destino a estação A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite este direito O sininho da pan, cuidar, todo o nome de Jesus, que amam a polha Temos a pan, com uma espuma, este é o suficiente Não entendemos que não estar em water, a polha que não deixaram o tempo da porta Temos a pan, com uma espuma, com uma espuma, com uma espuma Estou fazendo o projeto de legislação. Estou fazendo o projeto de legislação. Atenço a duas ini e a partir do mês do número. Ao ver suas mãos, o linguagem de legislação é uma nova aposta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL